Durante a pandemia, o interior do estado tem se mostrado atrativo ao empresário. Um estudo mostrou que cresceu 40% a procura por abertura de franquias no interior. O aluguel comercial também mais que dobrou nesse período. Os estandes temáticos e os brinquedos da franquia de espaços infantis garantem a diversão da criançada em um shopping de Piracicaba. Com um ticket, é possível brincar até o local fechar. Em meio a diversas opções no mercado, esse foi o negócio escolhido pela Mariana, que é advogada e resolveu empreender em meio à pandemia. É um ramo de negócio que é atemporal. A necessidade existe para os pais de terem um lugar de confiança seguro para deixar os filhos. O modelo de negócio teve um aumento de 40% na procura nas cidades do interior durante a pandemia. A expectativa da franqueadora é triplicar o número de unidades até o fim do ano. Empresas que antes eram só vistas em São Paulo e outras capitais, agora estão em shoppings e nos centros das cidades das regiões metropolitanas de Campinas e Piracicaba. A interiorização de empresas foi um dos fenômenos econômicos sentidos durante a pandemia da Covid-19. Segundo o levantamento da Datazap, a busca por locação de imóveis, incluindo imóveis comerciais no interior, cresceu 154%. Entre as razões estão a necessidade de empreender diante do cenário econômico e a rentabilidade de investir em uma marca já consolidada. O interior passou a ser um atrativo, custo, novidade e realmente você abranger um público maior numa tacada só. A dica é estudar o mercado local antes de escolher em qual negócio investir. Eu vou para a marca, pela franquia mais posicionalizada, que tem melhor divulgação, tem melhor acesso para que o meu investimento tenha um retorno mais no curto prazo. A franquia da Mariana tem apenas dois meses, mas ela já está animada com os resultados e pensa em investir em outras cidades da região de Piracicaba. A gente já pretende montar outras unidades na cidade mesmo, porque a necessidade das mães e do lazer das crianças não é só dentro de um shopping.